É uma verdadeira honra trazer para você a incrível história de Fabiola da Silva, a maior patinadora que o mundo já conheceu. E esta jornada inesquecível vai levar você do surgimento de uma menina prodígio da cidade de São Paulo, a conquistas de campeonatos mundiais nos Estados Unidos e por vários outros continentes, em uma demonstração da força de vontade e da superação da mulher brasileira. Descubra como o apoio de sua amada mãe a fez se tornar a maior atleta brasileira do patins in line de todos os tempos. Veja como foi a manobra que entrou para a história e para o Guinness Book, e que até hoje, em todo o mundo, somente ela conseguiu fazer em campeonatos oficiais. Se emocione com depoimentos de patinadores amadores e profissionais, a reconhecendo como uma verdadeira lenda do esporte. Entenda como a organização dos X Games teve que criar uma nova regra, por ela simplesmente estar acima de todas as outras competidoras de sua categoria. Tudo isso você vai ver agora no episódio especial da série A História do Patins, dedicado totalmente a Fabiola da Silva. Meu nome é Igor Iagami e seja muito bem-vindo ao meu canal. Quando eu era mais jovem e assistia pelo videocassete as vitórias de Fabiola da Silva, eu não tinha ideia do que realmente significava tudo aquilo, pois como um patinador, eu só enxergava as manobras radicais e as medalhas que ela ganhava pelo Brasil, e jamais iria imaginar que um dia na minha vida eu teria o privilégio de poder contar um pouco da história dessa atleta. E ao começar as pesquisas para esse documentário, eu comecei a entender que as conquistas dessa mulher iam muito além das pistas. Mas para que possamos entender melhor como tudo começou, vamos precisar fazer uma viagem no tempo e voltar para o início dos anos 90. Se pudéssemos resumir essa época em uma só palavra, ela seria a liberdade. Nas músicas, na moda, no estilo, na TV, e como eu contei no primeiro vídeo da história do patins, a Rollerblade foi a empresa que mais investiu nesse segmento, fabricando modelos de patins cada vez mais resistentes e modernos, promovendo nos Estados Unidos verdadeiros eventos. Filmes e campeonatos também fizeram esse esporte se tornar uma verdadeira febre no mundo inteiro. E o evento mais famoso e conhecido de todos era o X Games, conhecido como as Olimpíadas dos Esportes Radicais. E foi nessa vibe que a Fabiola e sua irmã, depois de muito insistir, ganharam de seu pai, escondido num saco de lixo, seu primeiro patins, um quad, aqueles modelos antigos, pois a dona Claudete, sua mãe, já não aguentava mais ver suas filhas todas raladas com os tombos de skate que ela mesma tinha dado semanas antes de presente para as duas. Ela começou a andar se apoiando nas grades da frente da sua casa para não cair, como todo iniciante. Estava com um pouco de medo, falta de equilíbrio, mas em um curtíssimo espaço de tempo, já estava fazendo manobras insanas nas pistas da cidade. E é nessa parte dessa linda história que vemos como é importante o incentivo e apoio dos pais, pois a mesma dona Claudete, que antes estava com receio de ver sua filha se machucando, agora iria investir 500 reais na época, comprando para ela o seu primeiro patins inline profissional. Pois conseguia ver que sua filha, além de amar andar de patins, tinha um dom para aquele esporte. E este investimento logo traria a primeira surpresa para a vida de todos, pois Fabiola e seu grupo de amigos patinadores chamado Mosca foram em um evento na antiga pista da Roller Brothers, onde os campeões norte-americanos, Chris Edwards e Arlo Eisenberg, vieram divulgar o filme Manobra Super Radical. A Roller Brothers era um lugar muito louco, só quem frequentou aquele lugar, sabe a vibe e a energia que tinha naquele ambiente. O lugar estava simplesmente lotado, e em meio a tantas pessoas presentes no evento, uma menina, mandando várias manobras insanas, chamava a atenção de todos nos intervalos das apresentações. Os profissionais americanos ficaram muito impressionados, e logo quiseram fazer amizade e conhecer quem era aquela patinadora. O patins e o esporte tem esse poder, ele une as pessoas. E mesmo sem Fabiola falar inglês, e eles não entenderem nada da nossa língua, fizeram uma amizade ali na pista. Ela não tinha celular e nem e-mail, então eles pediram o endereço da casa dela como contato, e levaram anotado em um pedaço de papel. Seis meses se passaram, até que chegou uma carta da Confederação dos Patinadores dos Estados Unidos, convidando-a a participar dos X Games de 1996. Fabiola Forever! Fabiola, Fabiola Forever, mais um dia! Somos todos Fabiola! E aí, Fabiola, galera de Três Lagoas Imensas aqui, mandando um salve pra você, hein? Isso aí, Fabiola, você é referência pra todos nós. E aí, Fabiola, é nóis, tamo junto. Satisfação imensa ter você como rainha do nosso sorte também. Fala, Fabiola! Salve aqui, Andradina, savana, é nóis! E aí, tudo bem, Fá? Passando pra te deixar um beijo, muito agradecimento, principalmente por manter um exemplo aí de atleta, de vida e amizade, e desejar muita prosperidade, saúde e saúde pra ti, e continue motivando e incentivando a gente a andar de patins, que é a maior alegria da vida de, acho que de todo mundo que tá gravando isso pra você, que um dia viu você patinando e anda de patins até hoje, e é muito feliz nisso. Muito obrigado pelos 30 anos aí, de inspiração que você trouxe pra minha vida. Gratidão! A partir deste momento do vídeo, eu vou trazer para você uma sequência de vitórias e conquistas jamais repetidas na história desse esporte. E para quem está assistindo e não entende nada de patins, ou como funcionava esses campeonatos, eu vou te explicar de uma forma muito rápida e fácil de entender. Cada atleta tem um minuto para fazer sua volta de apresentação. Nelas, eles fazem suas melhores manobras. O juízo julga e o que tiver maior pontuação ganha. O ano era 1996. Ela tinha apenas 16 anos, competindo contra os melhores, no maior campeonato do mundo, em outro país, e não expressa nenhum tipo de nervosismo em seu rosto. Fabiola consegue conquistar a sua primeira medalha de ouro e quase que automaticamente entra para o time da Rollerblade. Ela fica entre idas e vindas para os Estados Unidos, mas logo que termina o seu colegial, se muda para lá. Com esse patrocínio, ela consegue aprimorar o seu treinamento, e também vence em 1997, 1998, e pegando uma medalha de prata em 1999, perdendo para a Yumi Kawasaki. Mas como toda atleta de alto nível, nossa rainha do patins é extremamente competitiva, e a partir do ano 2000, vemos uma mudança radical no seu estilo. Manobras cada vez mais altas, com grau de dificuldade extremo, que lhe renderam medalha de ouro em todas as competições posteriores na categoria vertical feminino. E essa evolução fez com que a nossa representante também buscasse mais conquistas nas categorias de street, que são aquelas pistas com obstáculos mais urbanos, conseguindo mais duas medalhas de ouro para o Brasil. Quatro anos conquistando o primeiro lugar, e mostrando que sua evolução a deixava cada vez mais distante, até mesmo da segunda colocada. Infelizmente, a partir de 2003, com o número de mulheres cada vez menor conseguindo acompanhar o nível de nossa campeã, a organização dos X Games decidiu extinguir a categoria feminina. E foi a partir deste momento que algo inédito até então foi criado, a regra Fabiola, que permite que as mulheres disputem contra os homens. Percebendo que era preciso evoluir ainda mais, tanto fisicamente como dentro das pistas, afinal, competir contra os homens não era algo tão simples. Mas Fabiola, sem medo, com o olhar daquela menina, foi lá e conseguiu um segundo lugar no meio dos marmanjos. X Games de 2005. É nessa hora que eu deixo todo o roteiro de lado e aproveito para reviver com você um dos momentos mais históricos da história dos esportes. Vou jogar. Por isso que eu fico muito cansada. Vai jogar o double? Vou. Double backflip. São dois mortais para trás em pleno ar. Uma manobra com altíssimo grau de dificuldade, que até os dias de hoje pouquíssimos atletas conseguem executar com perfeição. E Fabiola da Silva permanece até hoje como a única mulher no mundo a executar esta manobra em um evento oficial. O backflip era a minha melhor manobra. E você, Fabiola, foi a minha inspiração. Oi, Fabi. Eu vim aqui rapidinho para parabenizar você por toda essa sua trajetória no patins, no esporte. E agradecer também essa inspiração que você é. Para mim, como paixinador, na vida. E eu tenho certeza que é para muitos aí, mundão afora. Grande beijo. Valeu. Oi, Fabi. Tudo bom com você? Fabi, eu estou aqui hoje para agradecer por tudo que você já proporcionou, tanto para mim, quanto para todas as pessoas que estão à sua volta. Obrigada por ser essa pessoa linda, maravilhosa, que sempre incentiva, que está sempre junto, que sempre ajuda, tá bom? Você me motiva muito e motiva muitas pessoas no mundo afora, tá? Eu tenho muito orgulho de poder fazer parte disso. Beijo. A certeza de que você, Fabi, foi e ainda é o maior nome, né? O nome mais importante da patinação. Por N motivos, né? Por N motivos. E representa muito bem a gente. A Deus te ilumine, te conforte. E muita força para você continuar patinando muito aí, representando o nosso esporte. Tamo junto, Fabi. Oi, Fabi. Tudo bem? Humberto falando. É um prazer falar da sua história. É um prazer participar disso. É um prazer ter você como amiga também. Cara, acho que tudo que acontece no Patins, aconteceu hoje em dia, foi por conta da sua influência, né? Principalmente no meu caso. É um prazer ter você como amiga, compartilhar ideias. As ideias dão erradas, dão certo, mas a gente sempre tá lá junto. Lembro de tudo que você fez pelo Patins e realmente é uma honra ter uma pessoa como você tão próxima aqui e representando o Brasil e tudo que a gente tem de bom aqui, tá? Beijão, a gente se vê. Tchau, tchau. Edson Arantes do Nascimento, ou simplesmente o Pelé, lembrado no mundo todo como o rei do futebol. Oscar Schmidt, o Mão Santa, maior pontuador da história do basquete brasileiro. E assim como esses ícones do esporte, Fabiola da Silva ficará pra sempre marcada em nossa memória e nosso coração como a rainha do patins, pois ela é a maior campeã de todos os tempos e um ser humano simplesmente incrível e a sua história comprova tudo isso. Fabiola voltou para o Brasil e além de dar aulas de patins e fomentar o esporte para as novas gerações, também pratica crossfit. E não é só para se manter em forma, ela participa de eventos e campeonatos de alto nível. Oi, Fabi, tudo bem? Aqui é a KT. Estou passando aqui para agradecer de coração toda essa inspiração, esses anos de coragem e de disciplina que você tem nos mostrado com essa carreira impecável. Não somente a mim, a muitas meninas, a muitas gerações e todo esse sucesso que você tem cultivado, você com certeza merece. Estou muito honrada de ser sua amiga e de me inspirar cada dia em você. Não somente no patins, como na vida. Um beijo grande. Mas um dos principais motivos da sua volta para o Brasil foi para ficar mais perto de sua mãezinha, a dona Claudete, seu alicerce, que sempre que podia estava lá, apoiando e motivando a sua menina. Um grande abraço, dona Claudete. E parabéns pela educação que a senhora deu à sua filha. Ela se tornou um ser humano incrível, tipo aqueles super-heróis que a gente vê nos filmes, sabe? Que nos inspira, que nos serve de exemplo e que se trabalharmos muito e corrermos atrás dos nossos sonhos, podemos viver feitos históricos e fantásticos, como os desse vídeo. Oi, Fá, olha eu aqui também. Eu queria perguntar para você, mas você merece. Hoje você não é só mais uma referência, mas uma grande amiga para mim. E assim, sem palavras, não sei nem expressar tanto. A gente já conversou muito sobre vários assuntos. Hoje eu te vejo, a Fabiola, como um atleta, mas também como uma grande amiga. Beijando tudo de bom, que Deus sempre te abençoe. Tô aqui. Pra tudo. Olá, Brasil. Eu sou Chris Edwards, e eu sei que vocês estão tão orgulhosos de Fabiola da Silva como eu sou. Fabiola, desde o momento que eu te conheci em 1993, quando eu vim para o Brasil para as touristas de avião, para promover o filme, eu só me lembro de ver você como uma jovem jovem, que você estava 12 anos, e eu só sabia, eu sabia como incrível e incrível que seu potencial foi. E você teve vivido com esse potencial, e depois algumas. E eu estou muito orgulhoso de você, e eu estou muito orgulhoso por sua vida com a commitment de essa coisa que nós todos amamos, this rollerblading thing. You've touched so many, and you continue to. Fabiola, you are the greatest of all time. You are a queen. Love you. E aí, pessoal, beleza? Bom dia. Cara, a Fabiola acabou de assistir o vídeo, vocês já vão ver logo a seguir. E é por isso que eu estou gravando aqui no meu trabalho mesmo. Eu ia deixar para a noite, mas não vou aguentar. Eu quero agradecer a ela, agradecer muito, Fabiola, pela oportunidade de ter contado a sua história. Agradecer a cada um de vocês também, que mandaram aí os vídeos, tá? Se vocês quiserem me ajudar, se inscreve aí no canal, vai ser uma grande força. Fiquem com Deus, até a próxima. E, ó, curte agora, que é a Nossa Rainha falando para vocês uma mensagem muito especial. Beleza? Um abraço. Oi, gente linda, Igor, meu Deus, meus amigos. Nossa, eu estou assim, lisonjeada. Me sinto muito feliz por essa homenagem, porque todos que estão envolvidos nesse vídeo fazem parte da minha trajetória. E até hoje, nesses 30 anos, a gente continua amando esse esporte maravilhoso. E, com certeza, de receber todo esse carinho, eu não esperava. E pode ter certeza que, mesmo aos 42 anos, tudo isso é o que me impulsiona para eu sempre continuar. Eu acho que idades são apenas números. E de ver minha mãe ali, nessa trajetória toda também, foi minha maior incentivadora, o Chris Edwards. Eu jamais pensei que tudo isso ia se tornar tão grandioso e eu seria a maior campeã de todos os tempos. Então, eu agradeço a Deus pelas oportunidades e por eu ter me tornado, agradeço a minha família, a minha mãe, as pessoas que Deus preparou para estarem ao meu redor. Por eu ter me tornado essa super atleta e um ser humano, acima de todas as coisas que eu acho que é o mais importante. Uma menina, mulher de caráter, ajudadora, que é isso que eu quero. O esporte, ele transforma vidas. Então, através de toda essa experiência, eu quero passar pela vida das pessoas, transformando vidas. Agradeço de coração, Fábio. Mano, da Savannah. Estou muito emocionada, eu não sei nem o que falar, mano. Um beijo, obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí